Trilha fechada, rio seco e uma ossada escondida no meio da mata. A polícia militar foi acionada por volta das 4 horas da tarde de sexta-feira. A viatura precisou ser deixada às margens da MT-270, a cerca de 8 quilômetros de Rondonópolis. De acordo com as informações de populares, o corpo, já em avançado estado de decomposição, estava a quase 800 metros da pista, às margens do Rio Vermelho. A trilha até o local era de difícil acesso. Estamos passando aqui agora por uma trilha que dá acesso ao local, onde o corpo foi localizado por moradores de Rondonópolis, que vieram passar o dia às margens do Rio Vermelho. Feriado, muito calor em Rondonópolis, o pessoal acabou vindo às margens do Rio para tentar tomar banho. De repente, eles localizaram o corpo dessa pessoa. Inclusive, eu estou caminhando aqui ao lado de uma das pessoas que estavam aqui no Rio. Foi quando localizou o corpo desse, aparentemente, é um homem. Foi exatamente isso. Vocês vieram para cá, passar o feriado, uma tarde de muito calor em Rondonópolis, e, de repente, avistaram esse corpo. Então, aí nós viemos tomar banho, né? E aí, estava meu cunhado e meu marido, pegou e foi caçar mais um poço andando na beira do rio. Aí eles que viram, mas não chegou a ver, não. E, de repente, vocês observaram que tinha algo estranho e resolveram, então, acionar a polícia militar. É, aí teve que chamar a polícia militar para ver, né? A gente está passando por um local onde tem bastante buraco. Aqui é como se fosse uma pedreira, o rio está bastante seco, né? A gente observa. E aí, quando a água cobre toda essa região, existem, então, esses buracos. Por isso que as pessoas falam que o Rio Vermelho é tão perigoso, né? Porque, olha só, o tamanho dos buracos que se escondem, quando acaba enchendo de água, o rio acaba ficando com um volume maior de água. E nós vamos continuando caminhando aqui. Já existe uma equipe da polícia militar no local. E, nesse momento, cuidado aí, Juarez, A gente continua o nosso trajeto aqui até o local onde o corpo está. O corpo pode ser de um homem devido às roupas aparentemente masculinas. Sinais de perfurações no crânio apontam que a vítima pode ter sido morta a tiros. A PM realizou o isolamento da área. Pessoas da região estiveram no local na tentativa de identificar a ossada. Segundo informações, existe um jovem que está desaparecido há mais de dois meses. Equipes da Politec, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil também foram acionadas. A identificação da pessoa deve ser feita por meio da arcária dentária. E um laudo da perícia oficial deve apontar as causas da morte.